Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota, fundador do Sob Budismo, e hoje a gente vai seguir o estudo do livro No Coração da Vida, da Mestra Jetsuma Tenzin Palma. Então, seguindo aqui. Tudo muda de momento a momento, a cada momento. Até na física, aprendemos que objetos que parecem sólidos e estáveis, na verdade, estão em estado de movimento constante. Os objetos não são estáveis, não permanecem fixos e imutáveis, embora nossos sentidos nos deem essa impressão distorcida. Olhamos uns para os outros. Vejo você hoje, e amanhã você parecerá o mesmo para mim, mas você não será o mesmo. Tanta coisa aconteceu, mesmo em nível celular, ao longo desse tempo. Células crescem e morrem. Elas estão sempre mudando, e nós também estamos sempre mudando na mente, de momento a momento, a cada momento. Embora tentemos solidificar as coisas e mantê-las do jeito que sempre foram, não podemos fazer isso. É como aqueles velhos castelos. Construímos paredes sólidas, muito espessas, e pensamos que vão durar para sempre. Que nenhum ataque jamais irá mudá-las. Mas é uma delusão. Mesmo que tentemos segurar o rio de nossa vida, ele fluirá de qualquer maneira. Não podemos segurar o rio, nos agarrando a ele. O jeito de pegar o rio é segurar muito de leve. Então, é maravilhoso. É maravilhoso esse texto dela. E tem algumas palavras importantes que eu gostaria de pontuar aqui. Por exemplo, a palavra delusão. Mas tudo é delusão. E isso deságua em um outro estudo. Mas delusão é quando nós acreditamos que as coisas são aquilo que elas são. Quando a gente vê elas. Por exemplo, se a gente está andando no meio do mato, por exemplo, de uma mata, à noite. E a gente vê, sem querer, uma corda. Só que ao ver aquela corda no escuro, a gente pensa que é uma cobra. Então, isso é uma ilusão. Quando eu olho para uma corda no escuro à noite e a minha mente cria uma cobra, isso é uma ilusão. Agora, delusão é quando você acha que uma corda é uma corda. Então, você fala, o que é isso? Coisa estranha, né? Uai, uma corda não é uma corda? Então, uma corda é uma corda enquanto há um conceito. Então, você projeta o conceito de corda naquilo ali. Só que se você for pegar esse objeto e você começar a desmembrar ele, ele vai ter células, ele vai ter uma série de materiais ali que não é a corda. Então, quando a gente junta esse monte de materiais que não é a corda, as células, as fibras e assim por diante, a gente junta e dá um conceito para aquilo. Então, isso acaba desenvolvendo um outro estudo, que é sobre a vacuidade, que não é o caso aqui. Mas eu achei interessante pegar algumas palavras e comentar sobre elas, porque são palavras importantes que a gente vai ver com uma certa recorrência. E o texto, esses dois parágrafos que a gente leu, fala dessa questão da mudança constante. Às vezes, externamente, a gente pensa que as coisas estão estáticas. Então, a gente vê uma pessoa num dia, outro dia vai ver ela, parece que é a mesma pessoa. Só que, às vezes, uma coisa que ela te falou, pode ser que no outro dia ela desista daquilo, por exemplo. Ou seja, aquele pensamento mudou, o nível celular da pessoa mudou. Então, essa mudança é constante. Porque nesse capítulo aqui, a gente está falando tanto de mudança, mudança, porque é um capítulo que fala sobre a impermanência. Então, esses assuntos sobre mudanças, eles vão ser constantes nesse capítulo. E aí, eu sempre gosto de trazer a questão da aplicação disso no dia a dia, porque senão não faz sentido a gente estudar. A gente estudar isso, se não for para aplicar no dia a dia, não tem por que estudar. Então, no dia a dia, como é que a gente poderia lidar com essa questão da mudança? Eu acho que a gente poderia contemplar. Contemplar o fato de que tudo no universo está mudando constantemente, inclusive a gente, os nossos pensamentos, as nossas crenças. Então, a gente ter a consciência de que em todos os níveis dos fenômenos, tanto as questões mentais, quanto internas, de pensamentos, quanto externas, elas estão mudando. As células vão mudando no nosso corpo. A gente vai ficando velho a cada dia. Então, é importante ter essa consciência. E a cada encontro desse, a gente vai se familiarizando com isso, com essa mudança. Então, a gente vai aceitando esse fato. E isso vai ajudando a gente a se desenvolver no dia a dia, a experimentar o dia a dia, todas as experiências, de uma forma mais leve, aceitando um pouco mais a mudança. Então, esse eu acho que é o papel da gente estudar, contemplar, porque tudo começa na mente, nos pensamentos. E aí a gente vai se familiarizando com alguma coisa e isso é meditação. A gente está se familiarizando. A palavra meditação vem de bhavana, em sânscrito, que significa se familiarizar. Então, a gente está se familiarizando diariamente com esses tópicos, com esses temas, com a mudança. E aí daqui a pouco a gente está vivendo a partir disso, de algo interno. E aí isso a gente, de tanto meditar, de tanto meditar, isso se estabiliza na nossa mente, esse conceito. E aí, quando ele se estabiliza, a gente começa a viver a partir dele. Então, é uma coisa bem importante esse estudo também. Então, eu queria deixar um recado, que é todas as quartas-feiras, das 20 às 20h e 40h, tem um grupo de estudo, de meditação e estudos também, ao vivo comigo, eu como facilitador, como eu gosto sempre de falar, se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, eu não sou mestre, não sou guru, não sou ordenado, professor, nem nada. Eu sou simplesmente um praticante que está compartilhando alguns anos de alguma experiência que eu tiro e levo para a minha vida em relação ao budismo. Então, esse é o meu papel aqui. Não é querer ensinar nada, mas compartilhar um pouquinho do que eu estou aprendendo. Aspiro a ser sempre um aprendiz. Então, gratidão por esse momento, de poder compartilhar, ter a oportunidade de compartilhar. O recado está dado, vai ter um link aqui, se você quiser participar do grupo de quarta-feira. É totalmente gratuito, é ao vivo, e aí você pode participar e tirar dúvidas, e a gente vai bater um papo. Então, gratidão. Até o próximo encontro.